Estão dizendo por aí que você é caço perdido Que seus sonhos não vão dar em nada, você já perdeu Até mesmo quem dizia ser o seu melhor amigo Está zombando de você dizendo, eu pago pra ver Deus me trouxe aqui, irmão, pra te dizer que ele é com você Vai mudar a sua história Quem te viu no vale sendo humilhado e não deu valor Vai te ver cantando agora E vou se perguntar o que aconteceu com ele Eu não acredito, aparentemente ele estava vencido Será que é ele mesmo que estou vendo agora? Será que Deus o exaltou, mudou a sua história? E todos vão saber que Deus te escolheu Foi pra ser meu avião, terão que te aplaudir Todos que te vaiaram, vão te ver na bênção E assim vão dizer, ele é vencedor Quem te viu e quem te vê Deus me trouxe aqui, irmão, pra te dizer que ele é com você Vai mudar a sua história Quem te viu no vale sendo humilhado e não deu valor Vai te ver cantando agora E vou se perguntar o que aconteceu com ele Eu não acredito, aparentemente ele estava vencido Será que é ele mesmo que estou vendo agora? Será que Deus o exaltou, mudou a sua história? E todos vão saber que Deus te escolheu Foi pra ser campeão, terão que te aplaudir Todos que te vaiaram, vão te ver na bênção E assim vão dizer, ele é vencedor Quem te viu e quem te vê 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 Amém